Vamos falar de operações da região, mudar o assunto, vamos falar de operação aí, ó. Está sendo realizado pela Polícia Federal, mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que financiaram a violência no dia 8 de janeiro em Brasília. 26 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Minas Gerais, né? Entre eles, um em Governador Valadares. Por isso, a Alessandra apareceu ali, né? É, na frente da Delegacia da Polícia Federal. Vai contextualizar pra gente aí a operação. Por favor, Alessandra. Ô Nico, além de Governador Valadares, a Polícia Federal realiza essa operação nessa terça-feira na capital Belo Horizonte, nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Varginha e também nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e também no Ceará. Ao todo, são 53 determinações expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. E o foco dessa operação, Alessandra Pátria, é identificar os suspeitos de estimular e financiar os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília contra as sedes dos poderes executivo, legislativo e também judiciário. Especificamente aqui em Minas Gerais, os mandados cumpridos nessa 16ª fase, Nico, são voltados, né? Na grande maioria aí, contra empresários. E a Justiça também já autorizou o bloqueio dos bens dessas pessoas, né? Desses suspeitos. Estima-se que os valores desses danos causados aí aos cofres públicos girem em torno de 40 milhões de reais. Nessas pessoas ainda, elas são suspeitas de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização do bem especificamente, aliás, especialmente protegido. E as investigações continuam, Nico? É com você. É, porque cada fase da operação, né, Alessandra, vai gerando aí apanhado de documentos, de imagens. Hoje é muito frequente acionar o celular que a pessoa portava, né, ou o equipamento eletrônico e dali vão gerando outros desdobramentos e outras diligências até chegar no objetivo final da operação, né? Você está acompanhando de perto. Você não precisa disso, você é um excelente repórter, mas eu quero, mais uma vez, dizer ao povo de casa que Alessandra não falou o nome de ninguém ali porque a Polícia Federal não revela nomes. Existe uma lei, uma lei, né, que coíbe o abuso de poder e de autoridade, porque no Brasil funciona a presunção de inocência. Subentende-se que todo mundo é inocente, né, até que tenha uma sentença penal condenatória que tenha transitado e julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Aí sim vai chamar a pessoa e divulgar o nome, mas por enquanto, antigamente falava até a letrinha, né, NFM, todo mundo falava assim, isso aqui é o Nicolmete Feliz de Moura, é... Hoje não sai mais nome, né, então não é porque a repórter não quis dizer o nome, muito menos porque a TV Leste não gosta de falar o nome, é porque é o protocolo da Polícia e da Justiça e a gente segue, né, estamos aqui para noticiar e não tem nem interesse em saber quem é também não, né, e tem que saber a Justiça. Obrigado, Alessandra, daqui a pouquinho está de volta com a gente aqui.